E ae pessoal, aqui quem fala é o Woken666 e estamos aqui de volta em logout com a Jessiquinha E estamos aqui para mais um vídeo aqui de logout Brita-deira! E para a gente jogar aqui junto Brita-deira Brita-brita-brita Meu pai é uma caprita, ok What? Vamos Eu tenho algum problema no meu PC, por causa que eu estou com muito lag Eu estou com 2 FPS e o jogo ainda nem entrou na gameplay Não está carregando Não, eu estou com 2 FPS, como isso é possível? Não sei Ah, essa tela de novo, meu Deus Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir Ah, eu e minha arma invisível Ok Caralho O cara já chegou assim já Eu cheguei e coloquei a torreta ali e já vou colocar Viu? Ok, a torreta bugou Volta, recua, recua A torreta bugou, meu Deus A torreta bugou Como assim? Eu morri a torreta também Que incrível Coloca a torreta ali E aí, filha da puta, beleza? Suave, mãe da foca Vem, 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 vem Não, tem que deixar os caras vim, deixa os caras vim, fica mais gostoso Meu, sério, eu estou com muito lag Vem, negões Quero ver se eu pegar a torreta Não, alguém está me matando Caraca, velho Caraca, velho Coloca o fogo, meu Coloca o bicho Estou pegando fogo Não, é sério Tipo, eles estão muito Estão muito roubados Porque os NPCs estão burros aqui do nosso time É quando eu tenho muito NPC no nosso time E o nosso time fica ruim Olha lá, quebraram a torreta Morri Quebraram a minha E não está spawnando a torreta para mim colocar Coloquei ela agora Os NPCs aqui, eles são burros Deixa eu colocar aqui a minha torreta Você colocou a sua Não é aí que você tem que colocar Deixa Se você colocar reto Ele vai atirar reto E não vai pegar os que estão sob o lado Ah, para de encher o saco Deixa eu colocar a torreta Na onde que eu quiser, mano Ai Coloca lá embaixo Foda, você está vendo? Está vendo por cima, caralho Você fica aí brisando na sua Se eu morrer, a culpa é sua Você não morreu Eu morri Ainda não, né? Mas eu estou negona Estou negona Estou negona Pega o negócio de vida Não Vou ficar assim Pega a minha vida Negona O meu negócio de negona é gostosa Brincadeira Eu não, gente Desculpa, gente Eu quero O excesso da cafeína O excesso da cafeína Prazer Meu nome é cafeína É cafe Cafeína É tipo Meu nome é Ina Ina? Quase sobrenome Cafe Cafeína Tareína 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 Tá, por onde que esses tapados estão vindo? Por aqui Ai, tá vindo Tá indo um aí Tá vindo um aí Eu vou pegar eles na Vou pegar Ele morreu Caraca Alguém tá Eu pensei que eu tinha morrido Aí tipo O cara pegou o martelo Ele ia me bater E minha torre Tá matando ele no ar Ah Diabo Os caras estão vindo pelo outro lado Filho de puta puta Ah, eu vou ficar aqui Como é assim Gente Como é assim Ô, noob Se eu morrer A culpa é sua Caralho Ah, noob Da minha vida Eu tenho alguma coisa muito errada Com o meu PC Pois eu tenho que passar o antivírus Se você amar, ele já tá me trollando Não, eu quero Ah, você É, pra você também Se eu tocha Né O cara fica mostrando o dedo Que gesto obsceno Passou por um Mas não passou pela outra Troxona É As gordas Hoje em dia Tá difícil Nossa Dei um headshot Com um míssil Eu vi isso, hein Eu vi isso, hein Foi bonito isso aí Caraca, mano Acho que vai ser O tubo e meio do vídeo Foi muito lindo isso Pega ele Boa A Jessyquinha tá num ponto privilegiado aí Ela tá farmando tudo Tá não, tá não Tudo que consegue passar por mim Ela consegue matar Esse tiro eu não vi, velho O cara deu a volta aqui Explodiu Que droga Tem alguma coisa acontecendo aqui no meu PC Que tá foda, hein Caramba Nossa, nas costelas Só a torreta caiu Não Não só a torreta, né Você morreu Agora irei vingá-la Ok Morra, seu filho de uma puta Ok Eu estou aqui Viver nesse momento Você viu o que eu fiz? Viu O cara acabou de passar Tem certeza? Ah, eu acho que não, hein Ah, tá Ok Caramba Para de bater essa porra Seu Mãe de Ná do caralho Mãe de Ná Nossa Essa porra morreu É ofensa o pessoal do Candomblé Nossa, matei de headshot agora Quase arrancou o chapéu do cara Ah, mano Esse cara é chato, velho Sério Esse cara de fogo foi chato, hein Caralho É chato pra caralho Tipo, só a gente aqui matando, né Caramba Sobrou Quase que eu ia matando Nessa briga, velho Não, eu já ia dar uma coronhada Na boca dele Né Sério, dá raiva Os caras, tipo Vem na cara da gente Nossa, ele destruiu meu míssil Filho da puta Ah, o dedo precisa também Perda a perna, fera Tá doendo aí, é Não pode aos graus Ó, o de fogo chato tá vindo aí Não tá vindo mais Eu tenho uma ligeira raiva desse cara Olha só Perdeu a cabeça Mano do céu Por que eu tô clicando no menuzinho Auxílio Que bosta, hein Nossa, meu míssil passa pelo buraco da cabeça A cabeça do cara Matei Coloca outra torreta Por causa que a sua caiu Nossa, o cara tá pegando fogo Caiu não, ela tá aqui Tá pegando fogo, mas tá aqui Agora caiu Agora sim caiu O cara perdeu as pernas Agora caiu Minha torreta Agora ele caiu Na porrada Tô chegando na parada Tipo, os caras perdem as duas pernas Eles ficam se arrastando Pedindo ajuda Isso é triste Vamos cair as pernas de mais um Nossa, eu quase ia acertando É, eu também Eu pensei que era inimigo Que eu tinha errado Olha o cara vindo por cima Vencemos Ok Tá vendo igual o Gugu agora Vindo por cima Domingo legal Foi muito mítico isso Nossa, olha só Quase a gente empata Né? Se eu não tivesse morrido Não, é por causa de auxílio Por causa que você tava roubando meu quilo Mas ok Que bom, pessoal Quem gostou desse vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Passa no canal Dos meus parceiros Que tá tudo aí na descrição E comenta aí O que vocês querem E o que eu faço Aí nos próximos vídeos Passa na página Passa na página E... Eu acho que é isso Só, né? É, só isso Tá, então é isso Então... É isso, pessoal Que gostou Like favorito Se inscreve no canal Confira o vídeo anterior Então é isso O que eu falo O que eu vazou E fui